Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Muito prazer! O meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no meu canal através desse vídeo, então, já toca no botãozinho vermelho aí pra se inscrever. Deixa o sino das notificações na opção todas aí ativado pra você não perder nadinha de nada que eu postar por aqui, combinado? Também deixa o seu like aí, tá? Esse dedinho positivo aí pra cima pra estar abençoando o meu trabalho, tá, gente? Sim, é dessa forma aí que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante, ele vai estar encaminhando para outras pessoas, para que outras meninas e meninos tenham acesso aí ao meu conteúdo de crochê, ao meu conteúdo de dicas de produção e tudo mais, tá bom? Combinadinho? Tá bom, então? Muito obrigada, tá? Pra você que está aqui no meu trabalho sempre, né, acompanhando, pra aquelas amigas, aqueles amigos que já são da casa também, gratidão de coração, tá bom, meus lindos e minhas lindas? Gente, então, meus amores, hoje é um vídeo pra mostrar pra vocês aí, é uma resenha, na verdade, né, pra estar contando todos os detalhes da minha passadeira aí que eu fiz pro jogo de cozinha girassol prático, tá? Então, aqui vocês estão vendo as linhas que eu utilizei, as marcas, tá, direitinho, pra estar confeccionando o jogo todo, tá? Vou falar um pouquinho aí da marca, da agulha, também eu vou mostrar, a balança tá aqui porque eu vou mostrar o peso que ela ficou, a fita está aqui porque eu vou falar das medidas, tá? E esse outro material aqui está aqui, pra mim lembrar você que se você precisa de alças para as bolsas, para as cestos, no fio de malha, se você é aquela pessoa que está em busca de um material bom, num preço bom, é... Pra você estar procurando aí um málaga bioficial, tá, gente? Meu material, esse tipo de material aqui que eu utilizo nos meus trabalhos sempre, vocês vão estar encontrando no IG deles, que vai estar na descrição aqui, e também vai estar passando aqui na tela agora, ó, o arroba deles lá no Instagram, se vocês conversarem diretamente lá com eles, eu tenho certeza que vocês vão gostar da qualidade, do preço, do atendimento, tá, gente? Então, por isso eu deixei aqui, porque eu utilizei aí nas minhas peças, tá? E eu queria também falar pra vocês, é, desses chaveirinhos, ó, gente, tá? Esses chaveirinhos, se você gostaria de personalizar a sua marca, se você gostaria de estar preparando aí um brinde pras suas clientes, né? Ou até estar comemorando alguma marca, é bem legal, ó, você mandar fazer esses chaveirinhos, eles fazem lá também, gente, fica um mimo, um mimo, as clientes amam receber de brinde esse tipo de material, ó, e com a sua marca ali eternizada, né, gente? Olha só, tá? Também tem etiquetas em acrílico, gente, olha só, tá? Olha só em acrílico, que delicadeza, que lindo! Deixa eu focar, ó, lindíssimo! Tem transparente também, ó, então, é para todos os tipos e gostos, tá? Então, não esquece de entrar em contato aí com o Mala Gabi Oficial, tá bom, gente? O material que eu utilizei para estar fazendo o jogo completinho aí de cozinha ou girassol prático foi esse material aqui, tá, gente? É a linha Diamante Premium, tá? Da Barbantes Textil São João. Todinho em 100% algodão ficou esse jogo, tá? Essa aqui é a cor marrom, ó, é a cor 09, tá? O Atex é 88508, essa daqui também é a cor amarela, também 100% algodão, ó, é a cor 08, Atex 88508, porque também é algodão, tá? Ordem 6. Gente, essa marca é maravilhosa, super macia, as cores são bem vivas e bem firmes, como vocês podem ver, tá? E a cor crua que mais permaneceu aí no jogo que eu utilizei foi da marca Rubi, também da Barbantes São João, tá, gente? A diferença é que esse que eu tenho aqui é fio 8, o que eu utilizei na passadeira é fio 6, no jogo completo é fio 6, tá? Mas eu queria estar mostrando pra vocês aqui, porque vocês sempre estão me pedindo qual é o material que eu utilizo, tá? E que eu indico, então, eu indico todo o material aí da marca Barbantes São João, tá, gente? Olha aqui, é 100% algodão também, tá? Super macio de trabalhar, aqui tá a Atex 118101, esse aqui é aquele mega cone de 2kg, tá bom? Como eu falei pra vocês, o que eu utilizei foi o ordem 6, mas você pode sim estar confeccionando na ordem 8 também, tá bom? Então, vamos lá, vou estar mostrando pra vocês aí, eu vou mostrar o jogo completo, tá? É, pra vocês, mas quem não viu ainda já tem a videoaula, tá, gente? Do tapete oval menor. Então, eu vou iniciar pesando ela pra vocês, tá? Vou ligar minha balança aqui, tá ligadinha? Vou colocar essa cestinha pra pegar bem certinho o peso, né? Agora, eu vou estar tarando e eu vou colocar ela pra vocês verem o peso dela todinho. Então, gente, ó, 567 gramas de material aí, tá? Eu não achei que ela ficou tão pesada, justamente porque ela não é um modelinho tão aberto, tá? Ela é um modelinho mais fechadinho, não é tão vazado. Então, pelo tamanho que ela ficou, eu ainda considero ela bem econômica. Eu vou colocar as outras peças pra vocês terem ideia do jogo completo. Então, são dois tapetinhos a mais, tá, gente? Então, ficou pesando 1,194 gramas o jogo completo de cozinha aí, que é incluindo uma passadeira e dois tapetes ovais menores, tá bom? Então, agora, eu vou medir pra vocês. Vou abrir ela aqui com vocês, ó. A câmera não vai pegar inteirinho, eu acho. Deixa eu levantar um pouco mais. E aí, não vai pegar inteira. Mas eu meço aqui bem direitinho pra vocês, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida. De comprimento, ela ficou medindo 1 metro e 3 centímetros, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, bem posicionada ali. E lá, ó, tá? 1 metro e 3 centímetro de comprimento. De largura... 47 centímetros, 46,5, por aí, 47 centímetros, tá? Então, um ótimo tamanho, né, gente? E vocês podem ver que ela é toda fechadinha, ó. Ela não ficou aquele trabalho vazadão, né? No qual vocês já estão acostumados a ver por aqui muitos tapetinhos aí ovais bem vazados e mais econômicos. Esse não é um jogo tão considerado tão econômico, tá? Mas ele ficou super lindo. Vale muito a pena o investimento de um barbantezinho. Gasta um pouco mais de barbante, tá, gente? Mas vale a pena pelo modelo ser tão lindo, maravilhoso. E é um modelo que encanta a cliente na hora. Ela bota o olho, bateu o olho, gostou, levou já. Esse jogo, inclusive, já tá vendido, tá? A cliente até já fez pagamento pixel e tudo. Eu não gosto muito de vender as minhas peças piloto, né? As minhas peças aí que faço vídeo aula pra vocês. Mas ela se apaixonou de uma maneira tão grande que eu não consegui dizer não. Então, dica para você aumentar esse tamanho. Você pode fazer do tamanho que você quiser. É só você fazer mais squarezinhos aqui de flor girassol, tá? Então, gente, pra você aumentar ela, é só você fazer mais motivos, mais squares aqui, tá? Square é isso aqui, tá, gente? É esse quadradinho aqui, eu percebi lá no Instagram que tem muitas artesãs que não sabem o que é square. Elas me perguntam muito no direct, tá? Square é esse quadradinho que a gente usa aqui em volta da Floro. Ou o quadradinho da Vovó que a gente fala. Aqui, no caso, a gente está adaptando com o girassol, com a flor, né? Mas o square em si, ele é formado por quadradinho, é um quadradinho de pontos, bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Um quadrado, isso se chama square. Então, é isso, gente. Pra você aumentar ela, você aumenta mais os squarezinhos aqui de girassol, tá? A medida do tapete menor, peraí que eu vou pegar ele ali que eu não lembro. Eles estavam dobradinho, tá, gente? Por isso essa marquinha aqui, na verdade, eles já estavam indo pra embalagem, aí eu lembrei de vir aqui conversar com vocês sobre ele. O tapete menor tem aproximadamente 64, 63 centímetros de comprimento. Também por 47 de largura, tá? Então, como que você vai saber quantos squares a mais, né? Você quer uma passadeira, por exemplo, de dois metros. Com um metro, eu fiz com seis girassol. Seis squarezinhos, eu fiz, deu um metro e pouquinho, que vocês viram, né? Dois metros, é óbvio que daí você vai colocar doze squares, você vai ter uma passadeira de dois metros, tá? Mas como que eu fiz aqui, pra mim chegar a um metro, como que eu fiz o cálculo pra mim saber quantos squares eu ia precisar? Eu fiz dessa forma aqui, gente, ó. Eu medi aqui na primeira carreira de cru, que é onde a gente emenda os squares, tá? Se você ainda não viu, eu tenho a videoaula do girassol, da florzinha separado. E depois, eu tenho a videoaula desse tapete, onde eu ensino direitinho como unir os squares, tá? Então, eu tenho que medir aqui, a partir da primeira carreirinha, ó, de cru, até aqui a primeira carreira de cru. Então, deu vinte e três centímetros, tá? Então, eu contei aqui dois girassóis, eu terei vinte e três centímetros. E aí, eu fui contando dois, então, quatro eu vou ter quarenta e seis, oito eu vou ter noventa e dois. Noventa e seis, né? Não, noventa e dois, é isso. E aí, depois, eu medi aqui, ó, a parte oval do meu tapetinho, tá? Essa parte aqui, eu fiquei com a câmera revoltada. Depois, eu descontei os vinte centímetros que eu tenho de um lado da parte oval e do outro, tá? E aí, eu consegui chegar nas medidas que eu precisava aí de um metro, entenderam? Então, você vai medindo assim. Primeiro, eu te aconselho você fazer o oval menor, se você vai fazer o jogo de cozinha, tá? Você faz o menor e aí, depois, você vai medir dessa forma aqui. Gente, eu utilizei a agulha número três e meio, tá? Esqueci de falar. Mas, pode sim usar a agulha número quatro, pode fazer com barbante número oito, tá bom, gente? Gente, outra dica que eu quero dar aqui pra essa confecção é a cor da flor, tá, gente? Aqui lembrou muito o girassol, a proposta era mesmo trazer como girassol. Mas, se você pode mudar aí a cor da sua flor, olha só que diferença, né? Inclusive, já tem seguidoras minhas que postaram e me marcaram lá no Instagram. Eu amei ver feito, confeccionado em outras cores e ficou lindo, maravilhoso, tá bom? Então, não esqueça de anotar essa dica também. Gente, esse girassol aqui não é criação minha, tá? Inclusive, já tem videoaula dele na plataforma, tá? Não sou eu a criadora do girassol, da florzinha em si, tá? E também não sou a criadora do modelo. Esse modelo é lá da Lúcia Helena Farinelli, tá? Vocês já sabem que foi ela que fez e, gentilmente, aí cedeu pra mim estar gravando a videoaula, tá? E eu adaptei aí para a passadeira. Ela fez só o oval menor e eu acabei fazendo aí o jogo completo com a passadeira incluindo aí, inclusa, né? Tá bom, gente? Então, vocês deixem nos comentários pra mim aí se vocês conseguiram entender a explicação de tamanho, de como fazer maior, tá? Então, quer fazer o tapete maior? Pega a minha videoaula lá, faz a flor primeiro, o girassol primeiro, tá? E depois você vai unindo, gente. Você vai fazer o girassol pela videoaula, vai passar a camada do verde aqui em todos os girassóis que você achar necessário. E depois você vai voltar para o vídeo do tapetinho, esse oval, e vai unir. Lá eu te ensino bem direitinho como fazer a união com a cor crua. Você vai passando a cor crua e já vai unindo tudinho, tá? Todos eles de uma vez só. E é isso, gente, pra você saber o tamanho que você precisa. Ai, Elisa, eu quero fazer uma passadeira de dois metros, eu acabei de explicar. Tá? Se com seis girassóis na minha tensão de ponto eu conseguir um metro, doze girassóis eu vou conseguir dois metros. E assim por diante, tá, gente? Lembrando que na minha tensão de pontos a união de dois girassóis eu ganho 24 centímetros de tamanho. Então, é assim que eu vou contando, tá? De 24 em 24 centímetros, ou também eu posso medir um girassol só, um square só. E ir medindo a partir disso, tá? Sempre também lembrando de medir aqui a parte oval. Combinado, gente? Então, como ele não é um jogo tão econômico, tá? É um jogo que não é, assim, considerado assim, ah, dá pra fazer um jogo inteiro com quilo, por exemplo, de material. Gente, o valor de venda desse jogo aqui pra mim, na minha região, eu consigo estar vendendo. Inclusive, eu vendi ele facilmente, assim, tranquilamente, por cento e oitenta reais, tá, gente? Cento e oitenta reais aí foi o preço de venda que eu fiz ele, tá? Mas é só estou falando pra vocês, porque vocês pedem muito, né, gente? Mas isso não significa que você tem que vender pelo meu valor, tá, gente? Pelo mesmo valor. Se você achar que você deve vender mais barato, venda mais barato. Se você achar que o meu tá muito caro, venda pelo preço que você acha justo aí pra você, tá? Até porque o material na sua região deve ser outro valor. Você tem que levar em conta aí as horas que você levou pra confeccionar, tá, gente? Vocês lembrem sempre de todos esses detalhes, tá? Eu não quero que ninguém fique infeliz aí com as minhas dicas. É só sugestão, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado aí desse... Dessas dicas que eu passei pra vocês, né? E se mesmo assim, com todas essas explicações, vocês achar que merece a videoaula da passadeira, gente... Vocês deixem nos comentários pra mim saber aí se vocês vão querer mesmo a passadeira, tá? Que daí a gente vai dar um jeito de estar gravando pra vocês futuramente. Combinado? Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus aí e até o próximo vídeo.